Fala galinha, tudo beleza com vocês? Vamos ver aqui o que nós temos aqui hoje. Vamos tá peladão aqui. Se não há roupita. Tá ganhando isso aqui hoje. Da guilda. Vamos ver o que nós temos aqui. Desconto hoje. Nessa mochila. Vamos aqui no gradizão. Personagem. Então aqui também tem. Opa. Para que nós precisar dele. E vamos ver aqui os descontes que nós precisamos. Carregando, 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 carregando. Meu Deus do céu. Uma chance. Aê, conseguimos. Ganhamos o passo de elite. Ah, moleque doido. E não, checheco da velha. Ah, moleque bruto. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que correr atrás. O passo está acabando em 12 dias. Meu Deus. Tem que jogar agora, né, galera. Nessa conta. Aquela é uma conta minha. Só para treinar mesmo. Olha, eu ganhei isso aqui. Já ganhei isso aqui. Vou pegar tudo. Aqui também. Essa prancha linda, maravilhosa. Vamos, faela. Isso aqui. Vamos ganhar essa roupa aqui também. Ah, moleque. Vamos ganhar essa skin. Vamos ganhar essa dança. Ó. Que legal, velho. A Garena dessa vez, agora, foi... Uma mãe. Nossa roupa bem doirinha, ó. Vamos lá. Vamos escolher nosso personagem aqui. Que é aquela e nós vamos andar com ela. Então, vamos lá, então. É... Nesse módulo aqui. Ele pega aquele módulo. Normal mesmo. Ah, tem um blazer. Outro cara aqui. São da guilda. Então, vamos lá. Vamos jogar uma partida aqui. Pra ver o que que vai acontecer. Muito bom. Agora ganhamos o passo. Agora estamos tranquilos. E aí, galera. Tudo beleza? Eita. E aí, galera. O som do jogo está bem alto. Flip back. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. o cara não quer usar o recurso vamos lá então para nós ver o que nós estamos prontos com ele o cara pegou ele morto ali já vai pegar meus outros vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Ai, ai, ai. Tchau, tchau. 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 Vamos ver o que nós acham. Vamos ver se essa galerinha é esperta mesmo. Vai, 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 vai. Tchau. 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 Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Vamos sem. Opa, que legal. Rapaz, eu consegui ganhar um passe de elite. Já? Aham. O meu falta só um. Nossa, rapaz. E eu vou, vai sobrar um ainda. Legal. Puxei lá três aqui, ó. Pois é, a galera. A galera sumiu. Transformador de colete tá aqui. Vai ter outro lá dentro daquela casa ali, eu acho. É pra ter um lá, né? Aham. Ó, nosso passeiro caiu. Deixa eu ver lá na ponte. Eita, tá meio longe, hein? Tá meio longe, hein? Aí, né? Boa. Boa. E aí, o que vocês acham? Vamos lá pegar os caras que matou o passeiro? Bora, né? Não tá achando ninguém mesmo? Vamos lá. Mas vamos lá vingar a morte dos nossos companheiros. Se não, não dá graça. Eu vou por cima da mil. Tá. Lá vem ele. Acho que é ele. Tá vindo. Tá vindo todo brabo ali, ó. Foi. Vamos lá pegar uma balinha. Eu só tô com 70. Gelzinho. Olha. Tá com a pistolinha aí. Pegaram? Pegaram, né? Boa. Nove caras vivos. Vamo lá. Rapaz, gente. Já acostumou. Ó, tem um cara aqui, ó. Ele tá bem... Onde é que eu vou... Ó lá. Vocês devem estar vendo ele. Esse módulo aqui, quando você acostumando ele vai pro outro lá, você... Tem. 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 Sente uma falta dessa velocidade louca aqui. Ó, tá de grossa o brabo. Tá brabo o maluco aqui, ó. Uai. Ele tá morto esse cara aí. É só atirar nele. Tira nele. Tira nele. Tira nele. Aí, isso. Boa. Deu uns... Uns HS brabo nele aí. Tem. E como é que ele não conseguiu esse safa. Ele quebrou meu capacete. Aí, me deu um HS bem bruto com essa grossa aí. Pessoal, acho um capa aqui agora. Achei um capa melhor do que o meu. Aí, tem outra que quer. Aí, sabe nós colher lá. Dois Scords. Como é que é? Dois Scords? Já. Ô, beleza. Vai tá lá na casa. Tá subindo. Ó. Ave marina. Pão de vida que esse cara tinha, velho. Tá louco. Tem que arrochar aqui que tem um cara vindo, ó. Ah. Pera aí Vai segurar aquele maluco lá que tá vindo Segura, hein Ih, vai morrer, tá vindo reto Vem assim não, parceiro Vem mais de boa Retinho, você morre Vem tranquilo Aí Ó o capa, moço Ó, tem gel aí, galera Tô com dois, dois dá pra segurar Esse dois caras que tem por aí Vamos lá Vamos ver aqui os miliantes, tá Tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse módulo aqui, você já viu que o lance atrapalha? Não é muito eficiente não. Galera, pula. É. Cadê vocês, seu Zé Moitinha? Você está só no... Guaritando por aí. Aí, apareceu. Olha lá as gazelas lá, pulando igual. Já foi. Boa, Nenê. Nenê matou o piar. Está louco, Nenê. Boa. Ah, moleque. Boa, galera. Fizemos um boiá. Ganhamos o nosso passe. Para finalizar com a chave de ouro. Boa demais. É isso aí, galera. Ganhamos o passe aí, como vocês poderem ver. A arena deu o passe para nós aí, para quem conseguiu ganhar, né? Mostrei aí para vocês no vídeo anterior e... Vamos ver como é que ganha. Né? Então... Temos mais... Um aqui. Vamos ver se dá para gastar. Vamos ver o que acontece aqui rapidão. Nem tem como gastar. Olha aí. Sobrou um. Se tivesse como enviar para alguém. Isso aí, pessoal. Resgatei todos eles. Nessa conta aqui, na outra eu não consegui o passe. Ah, tá. Aqui vocês reivindicam também. Reivindicado. Agora vamos reivindicar esse cara aqui. Ah, esqueci de falar isso para vocês. Aqui no início vocês conseguem reivindicar os tickets de ouro. E aqui vocês reivindicam essa galera aqui. E vamos reivindicar a nossa MP40. Você ganhou. Vamos lá ver o que é isso aqui. A MP40 cofre. Nossa, é duas caixas. Nossa. Ela pode ser permanente. Olha aí as duas logo. Vai que nós estamos com sorte. Muita sorte. Não, tá ótimo. Já ganhei o passe. Tá ótimo. Nossa, eu não ia gastar um centavo nessa conta. Acabei ganhando. Fiz cinco diamante aqui, pessoal. É ganhado, tá? Não usei nada aqui, não. Ouro nós tínhamos. Eu tínhamos cem mil mais ou menos. Aí eu tive que gastar para comprar essa roupa aqui, ó. Achei ela bonita. Poderia passar sem ela, não. Isso aqui eu ganhei na roleta. Dos tickets que eu andei pegando. Isso aqui também, que nós ganhamos. Peguei uma do cubo mágico. Acho que o cubo mágico eu não peguei nada ainda. É, o cubo mágico eu não peguei. Quer ver? Vamos ver. Aqui, ó. O cubo mágico. Aqui vem mais... Uma galera aí, ó. Tá aí. Bonitas, louco. As últimas que veio foi essas aqui, ó. As quatro. Vou esperar mais umas vim. Eu quero aquela do... Um carinha que tem um negócio desse aqui, ó. Chique. Ah, moleque. Tem até um espinho aqui, ó. Ó. As... 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 As botas dele aí com aceleradorzinha ali. Parece que corre mais. Ainda bem que não tem benefício, né? Essas roupas. Atributos, vamos falar assim. Essa máscara dele é muito louca. Ó. Faz uma risadona bem. Vamos ver a mulher, né? Nós tá vendo só o cara aí. Cadê a mulher? O caralho que é isso? Vocês tem que passar a mulher também, pô. Vamos montar ela aqui, então. Não tem como montar. A mulher é viável. Tá. É isso aí, então, galera. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.